com algumas inovações. Uma delas foi fazer com que o site tivesse uma característica de abertura para os consumidores, para os usuários estarem opinando de produto e criando suas listas e divulgando de uma forma muito forte. E o Amat colocou essas questões todas, mas vamos moderar, vamos moderar, vamos controlar, vamos fazer dentro, fora, como é que vai ser isso, qual que é o tipo de dobramento. E o que a gente falou é o seguinte, você tem que acreditar no teu produto, você tem que acreditar nos seus valores e acreditar na transparência e na sinceridade daquilo que você está colocando. Se você não acreditar, se você achar que a chance de você receber pedrada é muito maior do que a chance de você receber elogio por causa de problemas estruturais da tua empresa, se você não entregar o produto, não adianta você fazer um blog controlado ou não controlado, moderar ou não moderar. É o que a gente sempre fala para todas as marcas, você tem que ter no mínimo uma ficha limpa para dar cara para bater. Então tem vários clientes da VIC que a gente fala, zera tua verba de mídia online e resolve teu problema primeiro. Depois vai divulgar. Se tratar de atração de tráfico, ela tem que partir do princípio que você tem a casa minimamente resolvida. E aí você vai para a mídia e aí obviamente que você vai lidar com o contraditório, faz parte da vida, mas calcado nos seus valores. Acho que esse é um pouco o nosso discurso. Licença, meu nome é Rafael Zigue do SimViral.com, antes de você já que eu conhece. Queria saber o seguinte, o Merigo tocou no ponto da maturidade, que as mídias sociais não têm maturidade suficiente para lidar com as agências. A minha pergunta vai até de encontro com uma ideia do Lucas que está falando, está batendo uma tecla bem interessante, que é um lance da agência dar uma ideia o suficientemente legal e boa para cair na boca do povo. Então a minha pergunta é a seguinte, as mídias sociais têm que ter essa maturidade para lidar com as agências ou as agências precisam trabalhar um pouco mais em cima da ideia além de pensar no relacionamento direto com essas mídias sociais? Eu acho que assim, falar das redes sociais ou as mídias sociais maduras é falar do nada. Porque as redes sociais são aglomeradas de pessoas. Então tu quer que as pessoas do mundo sejam maduras, é uma coisa meio audaciosa, você esperar a maturidade de todo mundo, né? Todo mundo ter essa imaturidade. Então eu acho que assim, é o que eu falei antes, as pessoas elas vão ter o grau de maturidade que elas sempre tiveram. As redes sociais, as mídias sociais não vão mudar isso, tomara que não mudem, né? Tomara que as pessoas continuem sendo imaturas, continuem sendo humanas, né? Agora a dificuldade está nas pessoas entenderem com quem que elas estão conversando, entenderem que às vezes elas podem ser imaturas e colocar isso dentro do teu plano, entender que às vezes elas vão ser extremamente maduras e que isso vai dar determinado tipo de resultado, né? Entender as diferenças e o comportamento das pessoas é o que faz a diferença. É porque no fim, a gente não está falando de tecnologia aqui, né? A gente não está falando de sistema, a gente não está falando de software, você está falando de pessoas, né? O software ele só conseguiu agrupar inteligentemente pessoas. Então, é como Neto falou, o problema é o mesmo há anos, entendeu? É, sempre teve aí, é como lidar com as pessoas que chamam de consumidores, mas que, consumidores parece zumbi, né? Parece aquele zumbi que vai comprar, assim, consumir. Não é, as pessoas, elas acham coisas legais, elas criticam, elas dão risada, às vezes elas estão de mau humor, às vezes elas são pessoas que escrevem mal sobre determinado assunto, porque é da natureza delas falar mal. Tem pessoas que são ácidas e muitos blogs, muitas pessoas que têm blogs, têm essa postura, puta, eu sou um blogueiro e eu os detono às coisas. Bom, beleza. Quando sair alguma coisa errada naquele blog, de alguma campanha que eu fiz, eu vou mostrar para o meu cliente, olha, é da natureza dessa pessoa, é da natureza dessa pessoa que escreve nesse blog falar mal de tudo. Mas que bom que a gente saiu no blog dele, porque é um blog puta do caralho, entendeu? Então, é isso que tem que ser entendido, eu acho. A minha opinião é essa. Eu tenho uma sensação que, eu acho que maturidade não tem a ver com esse assunto, assim, nem maturidade da agência, nem maturidade da mídia social, porque eu não consigo entender muito bem o que é uma mídia social madura, mas a sensação que eu tenho mesmo é que é assim, eu falei no começo como a gente encara isso dentro da agência. Mídia social é uma mídia coadjuvante, televisão é uma mídia coadjuvante, qualquer mídia hoje é coadjuvante, coadjuvante do que está acontecendo aqui, do mundo real. A gente, eu acho que você não vai encontrar tanta gente que gosta de blog, tanta gente que gosta de estar conectado, como você vai encontrar aqui. Mas veio todo mundo para cá para falar sem estar conectado um pouquinho, porque a gente é desconectado, naturalmente. E por acaso apareceu essa ferramenta que é legal, que a gente participa, que o merigo, por exemplo, não tem vida social, ele fica lá o tempo todo. Mas assim, o mundo real não é o merigo. O mundo real é assim, gosta de...